Polícia Civil cumpriu 10 mandados de prisão por não pagamento de pensão alimentícias. Ô Igor Kramer, aonde foi essa operação? Parece que o valor da dívida que o pessoal estava me falando, o valor das dívidas, somadas passam de 185 mil reais, Igor. Ultrapassam sim, viu Nader. Essa operação foi deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Civil de Umarama, é a Operação Pátrio Poder, que teve como objetivo cumprir 10 mandados de prisão por dívidas de pagamento de pensão alimentícia. Os mandados foram cumpridos na cidade de Umarama e um na cidade de Maria Helena. Os presos, homens de idades de 27 a 45 anos, foram levados para a cadeia. Segundo a Polícia Civil, como que funciona? Primeiro o seguinte, essas dívidas somadas, sim, ultrapassam 185 mil, o total é 185 mil, 306 reais com 61 centavos, somando as dívidas de todos esses 10 presos pela Polícia Civil de Umarama e também do preso em Maria Helena. Agora é o seguinte, Nader, eles estão na cadeia, segundo a Polícia Civil, eles vão permanecer até a quitação dos valores de cada dívida de cada preso. Se eles não conseguirem quitar essa dívida, eles vão permanecer detidos até o fim do prazo do mandado de prisão, que é de 30 ou 60 dias. Terminando o prazo do mandado, eles são liberados, ganham liberdade, mas isso não vai quitar a dívida deles. E também a Justiça pode emitir um novo mandado de prisão contra estes homens, isso segundo a Polícia Civil. Mas até lá, eles vão permanecer presos, ou quitam as dívidas, ou eles vão ganhar liberdade, vão continuar com a dívida e vão correr o risco aí de ter mais um mandado de prisão nas costas, Nader. Que loucura, que loucura, Igor.